Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal? Prazer, eu sou o André Pontes, sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Hoje teremos previsões e informações trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal, que acerta todas as previsões que ela nos manda. Hoje ela mandou mais uma sobre o Lula, a gente vai saber daqui a pouquinho. Mas antes eu quero fazer aquele convite que eu faço pra vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Gente, a história é a seguinte, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, tá? Então não deixa de se inscrever, não. Mas vamos ouvir então a previsão trazida aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, sobre o Lula, o que vai acontecer com ele. Lembrando que ela já falou na nossa live que fizemos, divulgamos aqui no canal essa semana, só que ela vai contar agora mais informações, né? Então vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Oi, Tânia, tudo bem? Pode falar as suas informações. A André vim aqui falar a respeito da previsão sobre Lula, que muita gente perguntou em relação à saúde dele. Muita gente que é do partido dele, e aí tá em contato comigo pra saber disso. Então eu continuo vendo uma energia muito pesada em relação à saúde, apesar de tudo estar indo bem pra ele na parte política, muitos aliados, como eu previ, muita coisa acontecendo, entendeu? Ele lutando, ele se candidatando em 2022, com grande possibilidade de ganhar. Mas assim, em relação à saúde, possa ser que seja um impedimento muito importante para que isso aconteça. Então isso pode vir tanto antes da eleição como depois, mas eu vejo a dificuldade, apesar de ter uma situação muito boa em relação à política pra ele, mas a dificuldade, como eu falei na live da semana passada, em relação a isso, a saúde dele vai ser um grande inimigo dele, que ele vai ter que lutar e vencer. Então vamos aguardar também e vamos em frente para as próximas previsões, tá certo? Um beijão a todos. Ok, Tânia, obrigado pelas suas informações. Então vocês ouviram, né? Lula tem grandes chances de se candidatar para as próximas eleições de 2022, tem chances de ganhar, sim, né, gente? Porém, o que pode dificultar, o que pode atrapalhar tudo isso é problemas que ele possa ter, problemas de saúde. Isso pode acontecer antes das eleições ou até mesmo depois, mas ele tem chances. Foi o que disse a média paranormal, a Tânia Macedo, né, trazendo uma previsão exclusiva, inédita aqui para o nosso canal, né, que você só vê aqui, não vê em outro lugar, tá? Lembrando que o Instagram dela é arroba mensageiros nova era, link está aqui na descrição do vídeo para vocês, né, terem acesso. Eu fico por aqui, daqui a pouquinho tem mais um vídeo inédito aqui no nosso canal, para você não perder, só ficar ligado aqui. Se não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder o nosso próximo vídeo que começa já já, tá? E olha só, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arrobaandreapontes, esse que está na tela. Convido vocês também para acessarem o nosso site colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que todos os dias tem informações novas para vocês lá. Então não deixa de acessar não, tá? Todos os links das minhas redes sociais, redes da Tânia Macedo, o link está aqui na descrição do vídeo. Então fiquem ligados aqui para não perder o nosso próximo vídeo que começa daqui a pouquinho. Até já! E aí E aí E aí